Explora o Mundo com o Girassol Olá meninos, sou o Girassol. Eu gosto muito de adivinhas. E vocês? Sim? Então, vamos começar. Qual é a coisa, qual é ela, que tem capa verde e coração vermelho? Sabem o que é? Qual é a coisa, qual é ela, que tem capa verde e coração vermelho? É isso mesmo, a melancia! O que é que entra na boca e não se come? O que é que entra na boca e não se come? Então? Sim, um garfo! E agora, uma mais difícil. Altos castelos, lindas janelas, abrem e fecham, ninguém mora nelas. Altos castelos, lindas janelas, abrem e fecham, ninguém mora nelas. Altos castelos, lindas janelas, abrem e fecham, ninguém mora nelas. Boa! Os olhos! Os olhos! Qual é a coisa, qual é a coisa, qual é ela, que aberto guarda tudo e fechado não guarda nada? Qual é a coisa, qual é a coisa, qual é a coisa, qual é a coisa, que aberto guarda tudo e fechado não guarda nada? O guarda-chuva! O que será que será que fala e ouve, mas não é gente? O que será que será que fala e ouve, mas não é gente? É isso mesmo, o telefone! Espectacular! Vocês são tão bons e inteligentes, meninos! Conto convosco para a próxima! Até já, meus queridos! Conto convosco para a próxima! Obrigado.